Três Lagoas, gente, é um celeiro de grandes nomes aí do atletismo, não é mesmo? E a nova geração chegou aí com vontade de manter esse título para a nossa cidade. No último final de semana, três atletas aqui de Três Lagoas se deram bem, viu, gente, numa competição estadual de atletismo que aconteceu em Campo Grande. O Israel Espíndola tem as informações. Elas são meninas entre 15 e 19 anos. Brincadeiras, sorrisos espontâneos, típicos da idade. Mas elas trazem consigo um brilho a mais e fazem questão de mostrar esse brilho. Elas foram medalhistas no campeonato estadual de atletismo, que aconteceu no último final de semana em Campo Grande. São meninas que treinam aqui no estádio da ADEM, inclusive já revelou grandes atletas. E com este índice, elas podem representar o Estado no Campeonato Brasileiro de Atletismo. É, sem dúvida, né? Por esse motivo mesmo, né? Delas retornaram aos treinamentos mais ou menos na média de um mês, um mês e pouquinho, né? Já a expectativa nossa era essa. Um pouquinho até melhor que as fizessem, principalmente na prática de lançamento, nas meninas nos 400 metros. Mas, que nem você comentou, pelo esse tempo que a gente ficou parado, sem competição, respeitando a ordem da saúde, a gente surpreendeu até com as meninas, a competição delas. Embora não tinha muita concorrente, já pelo motivo da pandemia, que a ordem da própria CBAT é o mínimo possível de participante, por enquanto, né? Para evitar a aglomeração. Mas, sem dúvida, o resultado dos 400 foi muito bom, a prova do lançamento do disco também foi muito bom o resultado. Entendeu? Então, quer dizer, praticamente, elas devem entrar entre as... Vamos colocar entre as 10, entre as 15 do ranking nacional com esse resultado, né? Agora vamos conhecer cada uma delas e qual modalidade elas gostam mais de competir. Camila Inês Cardoso, 17 anos, é atleta de lançamento de disco e arremesso de peso. Inclusive, Camila já foi medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Atletismo, que aconteceu em Natal. E na hora da entrevista, a timidez e a naturalidade da juventude. Então, moço, assim... Descontração faz parte. A jovem atleta se cobra muito. Mesmo com duas medalhas de prata, o resultado poderia ser melhor. Eu procurei na competição porque esse resultado que eu tive foi melhor, mas não foi o que eu esperava, entendeu? Eu também pensei bem, porque ela disse que, assim, a gente tentou praticamente um mês, né, amiga? Bem pouco. E ter o resultado de segundo lugar no lançamento de disco e no arremesso de peso, pra mim foi bom, porque a minha marca foi de 11,29 no peso, no disco foi de 32 e pouquinho, assim. Então, pra mim, foi uma marca boa, entendeu? Não é isso que eu faço no treino, né, porque tem diferenciado no treino e na competição. Mas, assim, pra mim foi ótimo pegar essas duas medalhas de segundo lugar. Mas vamos para a pista, porque o assunto agora é velocidade. Ana Laura Pereira Cordeiro, 15 anos, conseguiu as seguintes marcas. Nos 400 metros, uma prova curta e rápida, a atleta fez em 1 minuto e 6 segundos. No médio fundo, os 800 metros, foi preciso 2 minutos e 32 segundos. Já na entrevista, como atleta até começou bem, mas a idade sabe como é. Eu acho que, tipo, as duas provas eu me identifiquei bastante, né, porque até então são duas provas que eu realmente gosto. E quando eu mudei de modalidade, né, foi tipo... Ana Laura pode sorrir à vontade, porque você é ouro e ela promete melhorar. Foi, tipo, foi muito intenso, né, correr. Foi a minha primeira prova, mas eu fiquei muito feliz, porque eu peguei em primeiro também, pelos meus resultados. E eu espero melhorar. E esse time fecha com a Miriela em Ferreira dos Santos, 19 anos, que é pura velocidade. A atleta é especialista em provas curtas e rápidas. Nos 200 metros, ela precisou apenas de 29 segundos. Já nos 400, fechou a prova em 1 minuto e 6 segundos. E quando pergunto sobre a prova dos 200 metros, apesar do bom resultado, a atleta é humilde em reconhecer que precisa melhorar. A gente treinou bem pouco. Confesso que eu não fiquei muito contente com o tempo. Esperava um pouco mais. Mas é isso, né, entregamos na mão de Deus e saiu esse resultado. Espero agora, daqui pra frente, treinar, pra melhorar bem mais e, quem sabe, se destacar um pouco mais, né. Uma coisa é certa. Essas meninas continuam colocando Três Lagoas como celeiro no atletismo de alta performance. Um, dois, três. Alta Tramagoas!